Aqui o mercado municipal Olha o tamanho dessa balança Aqui é onde acontece a feira de sábado Aqui em Francisco Badaró Gente, já vim muito aqui Quando eu morava aqui Eu era bem jovem 13, 14 anos Né, tia? Meus tios estão aqui comigo A gente está aqui no Mercadão Quanto é o fumo? Quanto é? Você me dá para eu levar para o meu irmão? Quanto uns 10 reais só? Por gentileza Casamento é igual fumo de roda Primeiro cigarro é bom Esse é fumo Para não perder o dedo de cigarro É isso aí mesmo Vou levar para o Sérgio Olha gente, a gente está aqui no Mercadão Municipal de Francisco Badaró E aqui o dinê ele vende fumo Comprei aqui para o meu irmão Para o meu tio Vocês vêm aqui na banca dele É top, viu? Coisa de primeira Só faltou a palha Não tinha palha hoje Ele tem a palha sim, gente De 10 por 3 reais Eu vou levar Aí já fica perfeito Fazer o cigarro Eu vou ter que ir lá Na casa de ração Vamos lá Nós vamos Onde que é a casa de ração Minha tia foi Comprar ração para a Maggie Olha a coisinha fofa, gente Vende aqui no Pet Shop Que fofinho Se o cara não quiser comprar o fumo Comprar o cigarro pronto Comprar o cigarro pronto Vamos ver Ah, tem pé O negócio para prender Para prender, né? Para desenrolar Aqui no meio, ó Eu já não desenrola 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 Eu já não desenrola